Sobremesa de preguiçoso, usando apenas dois ingredientes e pronta em 5 minutos. Nós vamos usar aqui dois cremes de leite, de preferência gelado. Um suco em pó de abacaxi, já adoçado. Agora nós vamos bater. Você pode bater com a batedeira também, se você preferir. A gente vai bater por aproximadamente uns dois minutos, até ele ficar bem consistente. Se eu mal comecei a bater, a massa já está pegando uma consistência. A gente vai bater por uns dois minutos, para ela ficar bem firme. O meu já pegou uma certa consistência. Aqui nesse ponto, para mim, está ótimo. Essa receita não pede granulado, mas eu vou colocar, porque eu acho que fica bem mais saboroso. Mas é opcional. Você coloca se você quiser. Eu vou colocar um pouquinho. O que eu estou usando, ele é mesclado. Branco e preto. Tem um pouquinho, só para dar um gostinho a mais na receita. Aí você continua misturando. Agora é que o nosso creme ficou pronto, o de abacaxi. A gente vai pegar os copinhos. Eu vou fazer nessas tacinhas, mas é opcional. Você pode fazer em uma travessa grande, você pode fazer em copinhos descartáveis. Mas fica aí, é opcional o seu. Eu vou fazer nesses, porque eu gosto mais. Aí aqui, nesses copinhos, eu vou colocar até a metade. Eu não vou completar, porque aí vai ter a segunda parte da receita. A gente coloca até a metade. Agora que a gente colocou até a metade, a gente vai reservar e a gente vai para a segunda parte da receita. Dois cremes de leite. O que muda nessa parte aqui é o sabor do suco que a gente vai usar. Aqui nessa receita, a gente vai usar o suco de morango agora. Se você preferir, você pode usar outros sabores também. Você pode fazer outra combinação. Aqui eu vou usar abacaxi e morango. Agora nós vamos bater o mesmo processo da primeira parte. Aproximadamente uns dois minutos, até ele ficar mais consistente, mais firme. Eu vou fazer o mesmo processo do outro. É opcional também, mas nesse aqui eu também vou colocar um pouquinho de granulado. A gente mistura. Agora a gente vem com o nosso creme de morango e a gente completa as taceias. Vai ficar meio a meio. Olha isso, olha que bonito. Vou fazer isso em todas elas. Agora que a gente já completou, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente umas duas horas, para ele ficar bem firminho. Nossa sobremesa já ficou pronta. Ficou mais ou menos duas horas na geladeira. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. E vamos lá.